Um dos detentos que fugiram ainda não teve a identificação confirmada até o fechamento desta reportagem. Os outros dois seriam Raimundo Nonato da Silva Júnior e um homem alto e magro conhecido apenas como Cláudio. A colônia agrícola Major César Oliveira destina-se a presos condenados a até quatro anos de detenção ou apenados que por bom comportamento recebem do judiciário a progressão do regime fechado para o semiaberto. Na penitenciária, limitada apenas por cercas de arame, os detentos circulam em semi-liberdade e trabalham em hortas. Outros saem para trabalhar durante o dia na cidade e voltam ao presídio apenas para dormir. A vigilância é feita por apenas cinco agentes penitenciários e por alguns poucos policiais militares. Segundo um policial militar que estava de plantão nesta segunda-feira mas não gravou entrevista, a fuga aconteceu pouco antes de meio-dia no horário de distribuição do almoço. Os três detentos teriam escapado pulando aquela cerca de arame nos fundos da penitenciária, uma área coberta por três guaritas de vigilância. Os policiais só não explicaram se no momento da fuga havia policiais nas guaritas. O presidente da entidade faz dois alertas. O primeiro, que os agentes trabalham sem armas. Além dos agentes não terem armamentos, a providência que a secretaria tomou através da diretoria de administração penitenciária foi tomar poucas armas de alguns agentes que têm suas armas, têm armas da secretaria cauteladas e que isso é um absurdo porque o que a secretaria deveria fazer era conseguir mais armas para distribuir para os demais agentes que não têm. Vilaobaldo Carvalho faz também um alerta em relação ao maior risco de fugas durante as festas de final de ano. Nós sabemos que o clima no final de ano normalmente é um clima que requer uma maior atenção e requer um reforço maior na questão da segurança e o que nós estamos vendo não está havendo. Nós perdemos, foi perdida a oportunidade de se convocar mais agentes para se trabalhar, para se ter esse reforço no final de ano que não foi feito pelo governo. E a direção de presídios da Secretaria de Justiça...